E o prometido é devido. Hoje vou trazer um tema que já lancei no meu Spotify. É sobre futebol, especificamente futebol português e também a ligação com a internet. Internet com plataformas de streaming ou de vídeo ou então através das redes sociais. E como capitalizar esse conteúdo hoje em dia é extremamente difícil, principalmente em plataformas de vídeo ou em plataformas de streaming. Como eu já disse, eu lancei no meu Spotify um tema relacionado com a cultura e o futebol em Portugal e como é que tu podes capitalizar esses conteúdos. E eu, em companhia com um dos meus patrocinadores, a Salverde, decidimos no início deste ano criar uma rúbrica para dar voz aos clubes fora dos três grandes. Era um projeto ambicioso, foi um projeto ambicioso, até porque eu recebo várias mensagens de pessoas, como também leio nas redes sociais, que o Joga Simples só fala dos três grandes. Primeiro, isso é uma mentira. Segundo, é normal vocês entrarem numa live stream minha e eu estar a falar de um jogo, por exemplo, um Porto-Rio-Abe ou um Benfica-Araúca ou um Sporting-Boa Vista. É perfeitamente normal eu falar sobre os jogos dos grandes na minha stream. Mas quem segue o meu trabalho, ao longo da temporada, são 34 jornadas. Um clube joga duas vezes contra uma equipa dos grandes, então vai fazer dois, quatro, seis jogos por época e eu falo seis vezes desse clube. Claro que está ligado com os clubes grandes, mas aquelas pessoas que me seguem chegam ao final do ano e sabem exatamente como é que joga o Boa Vista, o Aroca, o Casa Pia, o Estrela da Amadora, o Farense e qualquer clube fora dos três grandes. Isso é o meu trabalho na stream e depois juntamente com a Solverde decidimos criar uma rúbrica relacionada com todos os clubes, à exceção dos três grandes. Então passava por fazer um vídeo que eu chamei-lhe o rescaldo da jornada e esse vídeo passava por falar dos nove jogos de cada jornada e não incluía os jogos dos três grandes porque iriam ter uma análise individual ao jogo dos três grandes. Começamos este projeto em janeiro, portanto foi, e eu e a Solverde pensamos no melhor projeto e a melhor forma de falar de futebol para os clubes fora dos três grandes e chegamos hoje, estamos a entrar em junho, chegamos à conclusão que é um projeto que não tem futuro, não tem sustentabilidade para aquilo que é uma despesa para a Solverde em termos de patrocínio e para mim a retenção do engajamento. Foi preciso eu iniciar este projeto para eu ter uma certeza que eu já tinha mas que eu preferia dormir sobre o assunto e não estar acordado. Uma coisa é eu saber que na internet falar de clubes fora dos três grandes é uma situação bastante complicada que não agrega. Outra coisa é tu entrares numa realidade muito dura para mim, muito dura, uma realidade que é o nosso país ser tão pequeno e a distribuição dos adeptos não estarem de uma forma igual, impossível acontecer, mas de uma forma mais equilibrada. Portanto, é um assunto que eu trouxe aqui para cima da mesa que é o rescaldo, que é a minha rúbrica, que começou em janeiro e acabou agora no final da temporada e para o ano não vamos ter o rescaldo. Entre outros conteúdos que eu vou já falar, mas o rescaldo é a série que eu criei que não vamos ter para o ano. Porquê? Porque não é rentável para a Sol Verde e porque não traz o engajamento, publicidade, e já lá vamos. E depois, o engajamento dos meus vídeos, o número de pessoas que vêm em relação àquilo que é o meu mundo em termos de redes sociais, Discord, stream na Twitch, não tem qualquer tipo de comparação. Mas já lá vamos. Eu quero vos mostrar aqui um estudo, porque eu quando lancei no Spotify também falei deste assunto e é um estudo que foi feito pela Intercampos. O intervalo de tempo está bom, está muito bom, porque o último estudo foi feito há quatro anos atrás. Portanto, este intervalo de tempo geracional acaba por preencher os requisitos que eu quero sobre aquilo que é a realidade portuguesa. E reparem num país como o nosso com 10 milhões de pessoas, claro que tirar o filtro ou meter o filtro assim dizendo de pessoas acima dos 18 anos, pessoas que gostam de futebol, pessoas que agregam ao futebol, que procuram notícias dos clubes, que veem os jogos de futebol e depois há uma quantidade de pessoas que não se identificam com o futebol em Portugal, pessoas que se ligam às artes, pessoas que até são dos clubes mas não veem os jogos. Portanto, nós entramos num nicho tão pequeno daquelas pessoas que ainda vão à internet procurar coisas sobre o futebol em termos das suas equipas e então num nicho tão pequeno falar das equipas fora dos três grandes é quase uma utopia. Ora, vamos ao estudo. Intercampos diz que quase metade dos portugueses é do Benfica, Porto e Sporting em segundo e terceiro lugar. Isto é um estudo efetuado a maiores de 18 anos. Já lá vamos. Sondagem de intercampos mostra que o Clube da Luz reúne 46% das preferências dos portugueses, segue-se o futebol do Porto com 24,7 e o Sporting com 23,8. Se olharem para estas porcentagens, já estão a imaginar qual é a porcentagem de outros clubes. Portanto, neste estudo que foi publicado em vários órgãos da comunicação social, também aqui no Observador foi onde eu fui buscar o artigo, tens na EcoSapo, tens no Jornal Record, tens no Público, está em todo lado. O estudo é realizado em Portugal, uma sondagem de intercampos para o Correio da Manhã, mas não tem os imigrantes. Portanto, é o estudo aqui no território nacional, sabendo que a internet é global e muitos portugueses lá fora também podem aceder a conteúdos criados em Portugal. Ora bem, portanto, com 18 ou mais anos, estamos aqui a falar depois, chegamos aos milhões em termos de porcentagens e aqui está relacionado com 4,5 milhões adeptos do Benfica. Fala também dos imigrantes, portanto, faz subir o número, se fores lá fora fazer este estudo. E agora reparem nisto, isto é muito importante. Em segundo e terceiro lugar, quase empatados, portanto, não sabemos que 4 anos depois isto veio equilibrar, aumentar a relação do Porto e do Sporting ou diminuir ou aumentar a relação do Benfica, mas eu acho que o intervalo de tempo está muito bom. de realçar que 24,7 do Porto, 23,8 do Sporting. Agora, imaginem, em quarto lugar, o Sporting Clube de Braga reúne 1,5% e o Vitória Sport Club 0,8%. Ou seja, em 100%, num estudo de adeptos relacionados com o futebol em Portugal, o Braga tem 1,5% de 100% e o Vitória tem 0,8%. O que quer dizer que se nós formos para os clubes como Aroca, Boa Vista, Rioabe, Casapia, Farense, é quase uma coisa residual no nosso país. Agora, imaginem que eu vou aos 0,8% do Vitória e dentro destes 0,8% qual é a porcentagem de pessoas que vão à internet tentar perceber como é que o Vitória joga, quais são os problemas do Vitória e qual é a estrutura tática, os melhores jogadores. Portanto, dentro deste 0,8% que porcentagem temos de pessoas que vão à procura dessa informação? Quantas feitas, os três grandes representam 94,5% das preferências dos portugueses. Se tu olhares para esta realidade, tu vais perceber muita coisa, não só as televisões, as rádios e qualquer produtor de conteúdo na internet, tu vais perceber o porquê de em Portugal só se falar dos três grandes. E em Portugal só se fala dos três grandes porquê? Porque tu vais ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas e aquilo que tu tens dentro do teu próprio país. Tu vais depois definir onde tu queres ir em termos de conteúdos, a forma como tu faz o conteúdo e vais agregar um público associado a esse teu próprio conteúdo. Se tu não tens pessoas que te vejam e há um interesse, o problema pode estar em mim, pode estar no meu produto, o que depois vai trazer problemas para o patrocinador que é aquele que te paga para tu construir os conteúdos e estou lá a dar a marca do patrocinador e quantas mais pessoas virem e o meu produto agrega muito mais e a marca fica contente. E essa é uma das razões porque é que o rescaldo da jornada vai acabar. Se eu olhar para aquilo, para a nossa realidade, aquilo que nós temos cá dentro e eu fazer conteúdos para clubes fora dos três grandes, acaba por ter um target bastante residual, um nicho tão pequenino que não justifica falar dessas equipas. Ora bem, há pessoas que saem prejudicadas, eu até tenho pessoas que chegam à minha stream e perguntam-me porquê que eu não analiso os jogos da segunda liga. Ora bem, se em Portugal temos esta dificuldade, se eu for analisar jogos da segunda liga, ainda pior. E depois é reparar, o facto é que é reparar que a pergunta que se coloca no ar, porquê que a CMTB ou porquê que a Cicnotícias ou porquê que a CNN, porquê que essas televisões não abrem programas esportivos e se dedicam só a falar do Morirense? Porquê que não se dedicam só a falar do Aroca? Porquê? Porque não há interesse, há poucas pessoas que têm interesse nisso, residual, acabam por mudar de canal. Se tu mudas de canal, não tens a share, não tens audiências, acabas por não ter patrocinadores. Não tens patrocinadores, não tens dinheiro, não tens como pagar salários e aquilo vai fecha. Portanto, é uma questão, não é uma questão de falar, ah, mas tu só falas dos três grandes. Não, é mentira. É mentira. Que no futuro irei passar só a falar dos três grandes que passa a ser uma verdade. Pessoas que na internet que não me conhecem depois vão olhar para mim pela primeira vez, esta pessoa só fala dos três grandes. O que é, o que vai ser no futuro verdade, porque é uma situação insustentável. Nós estamos aqui a trabalhar, a ter o nosso tempo, a tirar o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso conhecimento para depois arranjar uma marca que nos paguem. E é curioso que há uns tempos atrás, e vou abrir aqui um parêntese, há uns tempos atrás, a minha comunidade que vai ouvindo aquilo que eu falo, bastou uma simples pergunta, quem é o treinador do Casa Pia, e quase pouquíssimas pessoas sabiam quem era o treinador do Casa Pia, isso também diz muito, até porque a maior parte das pessoas ou são do Porto ou do Benfica ou do Sporting, e acabam por estar ao meu lado para ouvirem-me falar um pouco sobre as equipas que eles são adeptos. Quando eu falo das outras equipas, é quase que uma companhia, mas acabam por não agregar aquilo que eu falo. Mas a pergunta é mesmo essa, porquê que as televisões não dão destaque a outros clubes, porquê que os jornais e a rádio não dão destaque a outros clubes, e depois mesmo a imprensa local que vai falando dos clubes da terra, depois tem alguma dificuldade em termos de crescimento. agora na internet é completamente insustentável tu teres uma rúbrica a falar dos outros clubes. Portanto, a explicação da dada foi um projeto falhado, creio que eu também tenho alguma culpa nisso, eu acho que a minha forma de falar muitas vezes afasta as pessoas, muita gente também não me compreende o uso às vezes de termos mais técnicos, mais táticos, e vou afastando um bocado as pessoas, quando eu falo dos outros clubes não é uma questão de afastar, é uma questão de não ter ninguém que queira consumir esse tipo de conteúdo. Então a explicação está dada, o rescaldo para o ano acabou, vou estar atento se outras pessoas podem pegar nessa ideia e ter sucesso, a ver, vamos, e então para o ano ficou decidido que essa rúbrica acabou. O outro ponto de situação é são as predicts, as predicts são previsões da liga da liga BetClick, onde eu falo das outras equipas fora dos três grandes, são nove jogos por cada jornada, 34 jornadas por época e eu costumava fazer as previsões para os nove jogos, foi um trabalho de três anos, três anos exaustivo, mas chego à conclusão que foi muito proveitoso, muito bom esse trabalho em que eu tenho aqui organizado numa folha de Excel todos os meus resultados dos três anos de trabalho e chegamos à mesma conclusão porque ninguém quer saber de um Casa Piarouca, de um Rioabe Morirense, de um Farense Vizela, não querem saber, não é o não querer saber, peço desculpa, é não haver gente ou muita gente para criar esse interesse, portanto, para a próxima temporada o rescaldo acaba, as predicts não acabam, vão ser reformuladas, ou seja, e eu em companhia com a Academia das Apostas, vamos alterar um pouco o formato e em vez de nós fazermos os nove os nove jogos da jornada Liga BetClick, então vamos fazer dois, três jogos da Liga Portuguesa, mais dois, três jogos da Premier League, mais dois, três jogos da La Liga, aquele ficheiro vai acabar por desaparecer, isso é um trabalho direcionado para a Academia das Apostas, é a minha situação profissional neste momento, em que as predicts vão ser reformuladas para tentarmos um maior engajamento porque aquele que é portista, benfiquista e suportinguista porque engloba a maioria do nosso país também vai gostar de um City, de um United, de um Liverpool, de um Arsenal ou de um Real Madrid ou de um Barcelona ou de um Atlético no Madrid. Eu acho que esse é o caminho e com muita pena minha é quase espetarem-me uma faca no coração que é tu queres falar de futebol português, quero, o teu conhecimento está no futebol português, está, mas não podes falar porque não vais ter esse apoio gigantesco para que te dê essa sustentabilidade. Eu até podia fazer isso porque o fiz e eu sou a prova viva que em cinco meses de trabalho acabou por não agregar. portanto eu quis mostrar aqui o estudo de intercampos relacionar com o meu trabalho dar a justificação do rescaldo de acabar e também falar um pouco sobre as predicts que para o ano vão mudar. Não se esqueçam já sabem onde é que me podem seguir naquela plataforma onde eu streamo vamos ter análises a todos os jogos do europeu desde o primeiro jogo inaugural até à final eu acho que sou das poucas pessoas que eu analiso todos os jogos neste formato de fase final do campeonato de Europa de seleções e depois para o ano estamos cá no mesmo sítio naquela plataforma e aproveito para lançar depois aqui os vídeos neste canal do Youtube em relação às análises das três equipas maiores em Portugal não se esqueçam dar aquele likezinho subscrevam o canal e podem comentar em baixo e estamos aí vamos para o Euro férias e depois regressamos para a próxima temporada e aí e aí